Jorzeane, dos teclados, a voz romântica da Paraíba Quando te olhei a primeira vez Meu coração amou outra vez Um olhar fatal, quase passo mal Quando meus olhos encontrou os seus Foi amor a primeira vez Não vá embora, senão eu vou sofrer Me diz amor, o que fazer pra encontrar você? Não vá embora, fica comigo Esta solidão do meu coração, acaba comigo Jorzeane, dos teclados A voz romântica da Paraíba Quando te olhei a primeira vez Meu coração amou outra vez Um olhar fatal, quase passo mal Quando meus olhos encontrou os seus Foi amor a primeira vez Não vá embora, senão eu vou sofrer Me diz amor, o que fazer pra encontrar você? Não vá embora, fica comigo Esta solidão do meu coração, acaba comigo Jorzeane, dos teclados, a voz romântica da Paraíba Quando te olhei a primeira vez, meu coração amou outra vez. Um olhar fatal, quase passo mal, quando meus olhos encontrou os seus. Foi amor a primeira vez. Não vá embora, senão eu vou sofrer. Me diz amor, o que fazer pra encontrar você? Não vá embora, fica comigo. Esta solidão do meu coração, acaba comigo. Não vá embora, fica 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 comigo. Obrigado.